Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série de Inventor Pets Aquela série que é totalmente gravada e tudo que a gente fazemos aqui é feito em live Então se você não sabe, eu faço live todo dia no site de hoje, então vai lá e passa lá Começamos daquele jeito, né Zex? Zubizó atacando, ó, já vai, já vai, já vai de base Galera, muito importante também, se você não me segue, vai lá agora e me segue no Instagram Porque agora eu comecei a divulgar, porque logo mais eu começaria a postar fotos Então vai lá, que é muito importante, tá? Para vocês que não acompanharam o último episódio, eu e meu caro amigo Zex fizemos vários e vários pets E eu acho que a gente está quase, acho que foi uns 30% de todos os pets que a gente deve fazer Eu acho que sim, ó, porque ó, não tem tanto, tanto, tanto pet para a gente fazer, como eu pensei, entendeu? A maioria já foi, o resto que eu acho que vai ser mais complicado para a gente conseguir Vai ser os que não são craftáveis, porque a gente vai ter que encontrar coisas pelo mapa, entendeu? A gente vai ter que encontrar coisas Sim, e estrutura, né? Exatamente, estruturas pelo mapa Então de primeiro, já vamos começar aqui com a nossa listinha que a gente fez do último episódio Que vai ajudar a gente a saber que tipo de pet a gente deve fazer, tá? Então de porco a gente já fez? De porco? Eu acho que já Já, tá com você Não, 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 não fez Tava com você, tá com você, lembra? Que eu te dei para você segurar a comida? Ah, mas eu perdi alguns itens, eu já falei Tá, tudo bem, depois a gente vai lá buscar Então Lula, beleza, já temos também Creeper a gente já tem Tá com você, né, o de Creeper? É, tá com você, eu te dei no último episódio Ghast a gente já fizemos? Fizemos também Ghast, beleza Golem de neve já fizemos? Já fizemos, Golem de neve inclusive ele tá aqui, boa Agora, o de fornalha e o de baú duplo A gente já fez só o da fornalha Então, a gente vai começar hoje a partir do baú duplo Entendeu? Então Zex, vem pra cá meu querido, perto de mim Oi Eu tô aqui em casa Tá Eu vou precisar de madeira, pepita de ouro e dinamontes Tem dinamontes? Tem dinamontes Pepita de ouro e um diamontão aqui Beleza, a gente precisa de madeira Já tem madeira aquela normal, Zex? A basicona? Não, normal não Não, mas eu tenho a que tá aí embaixo da nossa casa Na real que eu acho que dá pra fazer só com ela mesmo Aqui ó, fiz Baú duplo Então, já checa aí rapaziada Já dá um vezinho aí Porque baú duplo já foi Ô, esse daqui é muito mais OP, mano Ele tem um espaço enorme pra guardar as coisas Vou guardar os pets aqui Sim, sim Vou guardar tudo aqui ó Ai Deus, empurra essa vaca Toma aqui, Zex só pra você aqui ó Pra você usar Pega aqui Na verdade, pera Obrigado Pega não, pera aí Deixa eu pegar seus pets primeiro aqui Depois que você pega Então, agora pega pra você aí Pode pegar tudo que você quiser aí Pronto, maravilha rapaziada Pronto Boa Fecha a porta pra ninguém entrar, Zex Pronto, foi Eu quero que ela entra É a monosa Vamos dormir por aqui Pra gente acordar e fazer as coisas mais de boa Ah, mano, tem que subir por aqui, velho Pera aí Ai, mano Vamos lá fora Tem um creeper aqui perto Tem um creeper atrás Ele tá preso Ele tá preso Olha que chumento, velho Pera aí que vai morrer agora Né Zex, você chega perto dele Calma Calma, você chega perto dele Deixa eu matar ele primeiro Calma Mais um tapa Pronto Vambora Boa Conseguimos Filho da mãe Ele achou que ia ser mais esperto, né Sai daí, Zex Não Não quero Entra Ai, meu Deus Sai daí de perto O Zex vai explodir Não Não Sai daí, Zex O Zex tem muito pulo Ele tá vendo que o que eu explodir Fica perto Calma Mano, o Zex quebrou o vidro, velho Foi Pelo amor de Deus Agora dorme Só isso que eu preciso Mano, eu nunca vi Tanta dificuldade pra gente dormir, velho Muito Oh, veio dois creepers seguindo, velho Dois creepers Então dois creepers Um atrás do outro, mano Meu Deus Vamos lá Agora a gente tem que fazer, Zex O mascote de poções Que vai ajudar a gente a fazer poções Sem precisar E pegar as coisas lá do Nelly Então Pra a gente fazer o mascote de poções A gente precisa de Cobolstone Fungo Diamante E ouro Eu tenho fungo Diamante Ouro E cobostone Cadê cobostone? Tem aqui Nossa, tem um monte de cobostone já Pronto Relaxa Fizemos Mascote de poções Vamos ver como é que isso aqui funciona, Zex Ele O que ele faz? Ele elabora uma poção aleatória Vem cá, deixa eu sair você Vem cá Não, não Mas se vir ruim pra mim Eu vou ficar triste Cadê você? Não, não vai vir ruim não Eu confia Eu já menti pra você alguma vez, Zex? Olha no meu olho e fala isso Já menti pra você alguma vez? Não gostei disso aí não Mas vai Ele deu pra mim Respiração aquática Falei pra você que tá bom É, ó Vamos ver mais uma Ele deu lentidão Aqui, ó Força, Fih Força 2 Ah, você não fez isso comigo, né, Zex? Você não fez isso comigo Zex, vem aqui Aqui, ó Regeneração Regeneração aqui, ó Vem cá Volta aqui, teu pilantra Volta aqui, teu pilantra Toma de verdade Cura Uh Olha o que eu peguei Ó, força Deixa eu ver o outro Lentidão Vem cá, Zex Toma aí Eu vou te matar Eu vou te matar Quero ver você me encontrar agora, trouxa Não Você vai me matar, Zex? Você vai perder item Volta aqui Quero ver você me encontrar agora, trouxa Quero ver você me encontrar agora, trouxa Tô invisível com a poção Ó Mas basicamente Esse pet Ele dá pra gente Poções aleatórias Pode vir qualquer tipo de poção, mano Pode vir força Resistência Velocidade É Super pulo Todo tipo de poção Pode vir E o engraçado é Aquela vinha aleatória, entendeu? Olha lá, ó Peguei uma de cura agora aqui, ó Maravilha Me dá, me dá, me dá, me dá Tô com meu coração Aí, ó Toma alguns fogos pra você também Vai lá Use isso aí e abuse Vamos lá, então Conseguimos agora O nosso petzinho de poções Agora a gente vai ter que fazer o mascote de Crafty Tables X Será que vai dar bom? Ah Como é que será que faz ele? Eu acho que dá, mano Ó Madeira, dinamontes e a madeira bruta Você tem alguma madeira bruta aí pra mim lá? Eu acho que eu não tenho Eu acho que tem que tomar o Ou não Tem, vamos ter que pegar ali Cadê o machadão? Ah, meu Deus Mano, a gente não tem madeira, rapaziada O que tá acontecendo? A gente tem tudo A gente tem iron A gente tem diamante Mas madeira bruta que é bom, não temos Tá vendo, né? Ai, mano Tem comida também, velho É, comida Mas comida a gente tem um pet Então dá pra gente conseguir Ah, eu vou pegar essas madeiras Ah, eu perdi o pet do porco Você não perdeu o pet do porco, não, né? Eu perdi o pet do porco Olha no meu Eu perdi Você não perdeu o pet do porco Não, me dá nem o hit Eu tô comendo o coração Tudo bem, eu não vou te falar, tá, galera, não A vida cobra A vida cobra Tá Fizemos aqui, então, o nosso pet de Crafty Table E esse pet Ele, eu acho que não é segredo pra ninguém Ele é uma Crafty Table Só que multi-uso A gente pode levar pra onde a gente quiser e usar, ó Tá vendo aqui? Usa aqui pra você ver, Zex, ó Crafty Table Pega pra você ver Como é que ele é É muito bom Ah, que da hora Gostei, gostei, gostei É da hora, é assim que eu passei Droga pra mim Vai, que eu vou usar esse aí Esse aí parece ser bom pra mim Olha aqui na minha mão Não, não, não Não, não Como conseguir as coisas rápido Tô aqui pra você Uma bolsa de força Como conseguir rápido as coisas Beleza Fizemos agora, então O time mesmo de trabalho Agora A gente vai precisar fazer, Zex O mascote De Crafty Table Que a gente não vai ter os itens Eu acho, hein Crafty Table não Eu falei errado É mesmo de cantamento É mesmo de cantamento Fale errado Ah, tá Mas olha aí que você Eu tenho uma dúvida aqui, véi Eu não tô conseguindo Colocar o pote de sopa O pote de sopa Ah, não Mas isso aí é com o tempo, Zex Ele vai dar sozinho Você não coloca É igual o ovo Sabe o ovo da galinha Que vai dando com o tempo É tipo isso Ele vai dando com o tempo Entendeu Não é coisa que você consegue Mas bom A gente precisa de um livro Porque o resto eu já tenho, ó A gente precisa ter Então vamos lá na vila Dá pra gente ir lá Deixa eu pegar aqui Qual que é mesmo É o de meio de cantamento, né Ouro, diamante, livro e pepita Pepita eu tenho Diamante eu tenho Vamos lá, Zex Pegar um livro A gente precisa de um livro Se eu não tiver errado Tomara que tenha lá, né Eu espero que tenha Deve ter um Olha lá, ali na frente Vamos ali Ai, eu tô sem asa Pronto, coloquei Vamos lá O primeiro é encontrar o livro Ganha Já não sei no ar, falei Não, não, não Eu tô lagado Ah, é uma pena Que você seja lagado, Zex Não, não é uma pena Eu tô muito triste por você Não, 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 não Você é um pilantra Não pode Se bem que eu acho Que nessa vila Nem vai ter livro pra gente A gente vai ter que pegar Com o villager mesmo Não tem aqueles Vídeos lá Aqueles bibliotecários lá Que dão livro pra gente Cadê? Não sei, acho que não Mentira, não tem não, Zex Essa vila aqui toda Tá me churuca, hein Queria falar Ah, ah Tô brincando Você achou alguma vila? Só pra mim saber Tô brincando Calma, é brincadeira É meme, relaxa, é meme Ó, não tem, Zex Será que o villager Ele troca com a gente Alguma coisa pra conseguir livro? Deixa eu ver Já não sei Nada aqui Nada aqui também Pra assistir livro Nada aqui Nada aqui Tá Tive uma ideia inovadora Uma ideia que eu acho Que ninguém Pensou assim em fazer Entendeu? Uma ideia que eu acho Que qualquer pessoa É Não saberia disso aqui Não sei Não sei Não sei Você tem que saber O teu eia Ai, teu medo Cadê? Ele roubou o escuro Ele roubou o escuro Devolve Devolve Cadê o escuro? Não tem o escuro, não Ferrou Eu vou atrás de cana de açúcar Cana de açúcar pra fazer o negócio Só já encontrei cana A gente vai ter que craftar O primeiro que conseguir o negócio Já ganha É um livro normal Que vai dar pra fazer E lembrando É um livro normal Tá dois a um, viu, Zex Dois a um Entendi Mas eu já fiz o livro aqui Tô em casa preparado Você já fez E eu fiz açúcar Ai, ai, ai Tô com sono aqui Tudo bem, né É o cheiro da vitória Ai, tudo bem Eu não queria ganhar Mesmo que eu queria você Querer ganhar Eu não queria Minha cara de quem querer ganhar Eu tô com cara de alguém Querer ganhar Eu tô com cara De quem querer ganhar Eu não tô Da vaca que eu queria Colocar em casa Eu não queria ganhar Boa, boa Vai, dropa Pra mim agora Boa, maravilha O Zex tá ganhando tudo, rapaziada Tá ficando bolado com ele, mano Tá, vamos lá Fazer então Mesa de encantamento E agora a gente tem Um pet de mesa de encantamento Torcer agora Pra esse pet ser útil Porque não pode ser Uma coisa bem inútil, não A gente precisa de algo Que ajude Vamos lá, então Esse pet Ele encanta Qualquer tipo de item E ele come Lápis lazuli A comida dele favorita É lápis lazuli A gente tem aqui Lápis lazuli Tá, Zex Vamos ver Ah Eu tenho que fazer o que? Zex Ele é uma mesa de encantamento Oi Cadê, deixa eu ver Me dá Julgamento não Peraí que eu tô usando Calma aí Eficiência Repulsão Adorei Foi encantar Que eu era mermadura Muito bom E acabou Eu morri Acabou XP Toma aqui pra você Ah, você gastou tudo Era pra gastar Com um negócio bom Mas eu gastei Com coisa boa É útil Toma aí, ó Encanta a sua agora Ah, e o bom Que a gente precisa fazer A mesa de encantamento A gente fez um pet Que é a mesa de encantamento Então, basicamente É útil pra gente Mas uma meta concluída Meu parceiro Já fizemos aqui o próximo Agora O que sobrou Pra gente fazer É o portal do Nether O pet dele Hum E como que faz? Ele precisa de Pepita de obsidia Quarto, diamante E orício Eu tenho tudo isso já Pepita de obsidia? Tem tudo? Tem Nossa, a gente vai fazer O pet de quê? De portal do Nether Portal do Nether Vai ser OP esse daí Tá, beleza Fiz aqui então O pet do portal do Nether O que será que esse aqui faz? Ah O que será que ele faz, Zex? Meu Deus Olha as perguntas do Alex aí O Alex aí tá bem? O Zex, clica no botão do Nether Eu não sei Não, 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 não Não, clica Eu vou lagar Eu vou lagar Eu vou lagar Eu não quero Tá, tudo bem Você tem um mascote aí De perder item? Me dá que eu vou lá tentar Pra ver se funciona Vai lá Me dá aí Ele tá carregado já? Não, eu preciso Tem osso Eu preciso de osso pra me colocar nele Pra funcionar Não Você não tem nada também, Zex Pelo amor de Deus Obviamente Você me extorquiu Tá, gente Não tem osso Vai, eu vou riscar Foi O que? Me Você foi pra outro lugar? Se eu não tivesse a asa Eu teria morrido, Zex Então ele não Cria um portal também Não, eu fui pro Nether Sabe só que é o negócio? Eu coisei, Zex E aí eu apareci no meio da lava, mano Se eu não tivesse daqui Eu juro pra você Eu teria morrido Mano Nossa, ainda bem que Ainda bem que você tem a asa, né? Primeira coisa que a gente fez Eu encontrei uns negócios aqui O que será que é? Meu Deus Não sei Meu Deus O que? Eu preciso sair daqui O que? Zex Zex Calma Oi Pronto, tô vivo Voltei pra terra Voltei Volta pra cá Lá tem um lugar Lá no Nether Que a gente consegue É, que a gente consegue Um baú, se eu não me engano Só que lá tem uma trepa A gente chega E a gente começa a tomar Dano de Wither Então é uma trepa lá Nossa, então é OP Ó, é bom você ir com velocidade Então pra ela Beleza, beleza Tá, essa aqui é veneno, Zex É veneno Tudo bem Tá, já fechamos então Duas fileiras de pets Três, na verdade Já fizemos todos esses Agora A gente vai partir Pra quarta fileira Meu parceiro Bom, a gente precisa fazer agora Um pet de toca-disco Pra fazer ele Precisa de madeira Redstone Dynamotes E ouro Se você tiver redstone Vai ser uma boa hora Porque E tem redstone do baú besta Tem um monte de redstone Então O mascote toca-disco Fiz aqui Mais um concluído Esse pet Eu acho que ele não toca disco Zex Não toca disco não Não toca não Eu acho que ele deve Colocar pedra Alguma coisa assim Tá A tradução, né Ó Ele precisa comer redstone Então Eu preciso Botão direito Pra reproduzir um disco Não tá tocando Deixa eu dar comida pra ele Aqui, toma aqui Vai Ele realmente não toca disco Tá tocando, tá tocando, tá tocando Ah, é porque não toca música ativa Cadê blocos musicais Música Ah, entendi E aí, tá indo? Não, não tô vindo Não tá funcionando Ah, não, véi Vem aqui, Zex Tá até bem em mim Tá até bem em mim Vem cá Eu tô em casa Eu tô em casa Vem cá, testa esse pet aqui então Usa ele Vê se ele toca a música pra você Porque pra mim não tá funcionando, mano E olha que tá Ah, não, não Meu Minecraft não tem som Ah, então deve funcionar A gente não tá ouvindo então Deve ser isso Então já guarda ele aqui Caso a gente use no futuro Vamos lá então Agora Vamos partir pro próximo A gente tem agora pra fazer Um pet de laço Linha Pepita de esmeralda Diamante ouro Esmeralda acho que acabou, Zex Não, tem aqui pepita E linha também E linha também Tá Vamos ver o seguinte Você para Vamos dormir primeiro Você vai atrás de linha E eu vou atrás da esmeralda Pode ser? Mas pra que dormir então? Dorme aqui pra gente fazer depois Ah, não, não dorme não Vai, não dorme não Vamos lá Vamos fazer as coisas então Eu tenho que conseguir A esmeralda É, a linha só vinte e dois Ah não, tem esmeralda aqui Já conseguiu ver o outro Conseguiu ver o que já, Zex Eu tenho aqui Vai faltar só a linha mesmo Pra gente fazer Enquanto você vai atrás da linha Eu vou atrás de conseguir aqui Fazer o próximo mascote Que é o de cela Pra fazer ele precisamos ter couro Pepita de ferro Diamante e ouro Couro eu acho que vai ser Uma situação crítica Porque a gente acabou de gastar Os nossos couros Então não vai valer tanta pena Eu vou ter que matar a vaca É Você mata as aranhas Ok, não Eu tô tentando juntar a vaca Porque a gente precisa de couro Pior, né Precisa de muito couro Tá, eu vou tentar encontrar então Eu preciso encontrar Encontrei vaca aqui, ó Eu vou conseguir a dela E você vai atrás de aranha pra mim Eu preciso de quantos mesmo? Seis couros no total Não dropou, beleza Primeiro não dropou A segunda Vamos ver se dropa Não sei se dropou dois Boa, dropou dois Agora vai ficar faltando Só mais quatro, meu parceiro Vamos encontrar a vaquinha O bom que a gente tem a asa Então dá pra ficar voando aqui, ó Tranquilex Pra gente conseguir o que a gente quer Vem cá, vaquinha Dropou só carne Tá triste aqui Não conseguiu a aranha até agora, Zex Não, mas tem umas quatro já Não veio nenhuma É sério? Veio, boa, boa Tá Pra mim falta a aranha Carne Aqui tá com três Quatro Falta dois couro Você tem dois couro no inventário? Não Não tem? Encontrei outra vaca Relaxa então Vou pegar você Vem cá Dropou Aqui mais uma vaca Não, falta duas Vem cá Venha Couro Mano, faltam um courinho, Zex Um courinho só que falta Eu tô te vendo Você tá morrendo aqui dentro É, mano Eu tô caçando vaca, mano Eu não encontro Preciso só de mais um couro Pra gente conseguir essa bagaça Vamos lá Vaquinha Não seja igual aquela galinha, mano Se foi com a galinha E não apareceu Eu ia ficar muito bolado De verdade Que ódio, velho A galinha Ela demorou tempo Pra gente aparecer Rapaziada Demorou muito Mas a gente encontrou depois Aqui ó Uma galinha aqui em cima Se precisar depois Só precisa de uma vaca Ah, não, não precisa Ué, sério que você não tem um couro, Zex? Um couro? Não tenho Se tivesse, eu falaria Tá, volta pra cá então Vamos dormir Vai ficar faltando um couro pra gente Vem pra cá Ah, eu vou voando mesmo Porque quando eu teleporto eu lago Tá, tô deitado já Vem cá, vamos dormir Porque a gente precisa conseguir Um couro Pra gente fazer Mais um pet Que vai ser o pet de cela Eu acho que depois Que a gente fizer esse pet A gente vai conseguir montar Em qualquer tipo de animal Até você mesmo Acho que dá pra montar, Zex Sem zoeira Fando sério Mas eu não sou animal Não, mas eu vou assinar Eu vou assinar, ué Vamos tentar Ah, não, eu não tô curtindo não Vai, vamos ver É seis no total, né? Me ajuda a encontrar Aqui, o pet Seis Enquanto isso eu vou fazer aqui Uma pepita de ferro Fazer mais um E pronto O próximo que a gente vai ter que fazer Vai ser o mascote de maçã A gente vai precisar de seis maçãs, Zex Pra gente conseguir ele Deve ter algumas no baú aqui já Uh Não tem Não, mas maçã é ruim pegar, hein? É ruim Vamos lá então Só pra finalizar mesmo Fazer o último pet Que a gente vai conseguir Que vai ser o mascote De cela Que a gente precisa de mais uma vaca E é isso Que a gente tá tentando ir atrás Oh Esse mod Eu não sei o que ele faz Eu não sei o que esse mod faz Ele tira Ele tira Ele tira os animais Quando a gente precisa Encontrar uma vaca Vamos ver se ela vai vir Só um couro que eu preciso Só um couro Veio Nossa O que você encontrou? Três miralgas E um pet Eu abri um baú E vem um pet de ocelote De ocelote? Ah Ah, não, mas ocelote Você já tem, não já? Deixa eu ver aqui Ah, não dá pra ver Tá, vamos voltar pra lá Vai, vamos voltar Já conseguiu o que a gente queria Agora dá pra gente fazer o pet Tão inspirado Depois é que você vai ter que arrumar Aqui a nossa casa, viu? Esse vidro que você quebrou Aqui por causa do creeper Não esquece não Ah, tá Não, mas pra construir Você ajudou quantos blocos mesmo? Ah, você não ajudou É Isso não veio ao caso Cala a boca Cala a boca Tá, deixa eu fazer aqui Então a gente fez o pet de laço A gente não fez o pet de laço Faltava a teia Dá a teia pra mim Dá a linha Calma aí, a teia Duas teias Valeu Vamos lá Aí precisa de três Aí precisa de três, tá ligado? Beleza, pet de laço Esse pet de laço Ele domestica um mob O quê? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver Aonde você conseguiu? Eu consegui no baú Eu não vejo o solote Mascote de lua Pera aí, deixa eu ver o que ele faz Esse mascote de lua Será que ele troca o dia? Ele inverte a gravidade dos mobs Ah Olha, gostei, gostei, gostei Cliquei, deixa eu ver Vou Zex Olha aqui, Zex Olha o vídeo tá falando Eu tô fazendo os mobs levantar, meu parceiro Olha isso O quê? Olha lá Eu sou um mago Eu sou um mago, meu parceiro Eu sou um mago Mano, que zica, rapaz Que zica Mano, agora A gente vai ter que fazer o pet, Zex Pra gente conseguir Cadê? Vem cá Vamos lá Você tem o de couro? Aqui tem o de couro? Ah não, de couro é o que tinha, né? Tá, agora a gente pega aqui Faz o mascote de cela E por último Temos aqui O último mascote Ele monta em qualquer tipo de mob Vem cá, Zex Por que ele tá funcionando? Otário Tá ligado? Vai, vamos testar Vamos testar Pra ver se dá pra montar aqui numa ovelha Vem cá Yeah Vai, vai Ai, você tá montado ao meio Uhul Olha aqui, Zex Tá ligado, meu parceiro Tá ligado Mano Por hoje fechamos aqui No próximo episódio A gente vai continuar fazendo Os outros pets que faltam Então se você tá curtindo a série Na sua sala de deixar o seu like E comentar Hashtag pets Que é muito importante Pra série continuar, tá? Então é isso, galera Eu moro nessa aí Fui Tchau